Você que tem mais de 60 anos pode não conhecer, mas existe um benefício chamado carteira do idoso, que oferece facilidades para a população idosa e agora, enfim, você pode emitir e ter com você aí sua carteira e apresentá-la em estabelecimentos, bancos, enfim, ela vai estar na palma da sua mão. Lembrando que com a carteira do idoso, as pessoas com mais de 60 anos garantem diversos benefícios complementares e podem ter acesso a uma série de serviços. E fique tranquilo que mesmo que você não saiba do que se trata, eu vou te explicar tudo sobre esse assunto, como emitir, o que é oferecido. Você vai ficar informado sobre tudo que abrange essa carteira. Pode ter certeza absoluta, pois eu garanto as informações. Sem perder tempo, vou começar te explicando, primeiro, o que é a carteira do idoso. A carteira do idoso é um documento que comprova a renda da pessoa com mais de 60 anos para ter acesso à gratuidade no transporte entre estados e garantir descontos na compra de passagens. Ela funciona como um benefício social garantido por lei e tem validade de dois anos. E, para ter acesso, é preciso comprovar renda inferior ou igual a dois salários mínimos. A carteira da pessoa idosa, também chamada por esse nome, é vinculada à Secretaria Nacional de Assistência Social e é bastante comum entre os aposentados e pensionistas do INSS. Sabemos que esse é um público que utiliza bastante a carteira para poder aproveitar os benefícios que ela oferece. Inclusive, se você já tem a carteira do idoso, fala nos comentários. Essa é uma informação muito importante para mim. Agora que você já sabe o que é, vou te dizer para que serve a carteira do idoso. A carteira do idoso existe para que pessoas com mais de 60 anos tenham acesso à gratuidade ou desconto em passagens de ônibus para viagens entre os estados. A carteirinha é válida em todo o território nacional e é obrigatória a sua aceitação por todas as empresas de transportes. Portanto, se você vai fazer uma viagem de um estado para outro, é obrigação da empresa que vai fazer o transporte aceitar a sua carteirinha? Ela é um direito seu, como cidadão? Por isso, é importante que você saiba todas essas informações para conhecer os seus direitos e cobrá-los perante as instituições. E, toda vez que for solicitar o direito à gratuidade em uma viagem, leve consigo a impressão ou a foto da carteira salva em seu celular. A validação da sua carteirinha é feita através do QR Code que está lá presente. Agora, vou trazer no detalhe quem pode solicitar a carteira. Todas aquelas pessoas com mais de 60 anos que não têm comprovação de renda e que recebam até dois salários mínimos, podem solicitar a carteira do idoso. Para solicitar, é preciso ser cadastrado no CADÚNICO, o Cadastro Único para Programas do Governo Federal. Caso não tenha o cadastro, é preciso entrar em contato com o CRAS, Centro de Referência da Assistência Social, mais próximo de sua casa para realizar o cadastro. Então, caso você não seja cadastrado no CADÚNICO, procure uma unidade do CRAS mais próxima de você para realizar o cadastro e ter direito a esse benefício. E atenção, pessoal! Somente através do cadastro no CADÚNICO que o cidadão terá acesso ao NIS. Ou seja, o NIS, que é uma informação que consta na carteira do idoso, você obtém ele com o CADÚNICO, então necessariamente você precisa se cadastrar nele para ter acesso. A carteira do idoso também possui informações pessoais da pessoa, assim como qualquer outro tipo de carteirinha. As informações que precisam constar nela são Nome completo. É obrigatória a presença do nome completo do idoso para que possa ser feita a sua identificação. Data de nascimento. Para comprovação da idade da pessoa idosa, também é necessário a inclusão da data de nascimento na carteirinha. Número do documento de identificação. Assim como a carteirinha de estudante que possui número de documento de identificação, a carteira do idoso também deve ter o número da carteira de identidade. Número do CPF. Mesmo caso do RG. O CPF é um documento importante na vida de todo cidadão e deve estar presente na carteirinha do idoso. NIS. O NIS. Número de inscrição social. Cadastro oferecido pelo governo federal para identificar o cidadão que recebe. Ou não benefício social. Também é obrigatório na carteira da pessoa idosa. Data de expedição e validade. A carteirinha do idoso também apresenta a data de expedição e de validade. QR Code com código alfanumérico. Além dessas informações, estará presente na carteira de pessoa idosa. Um QR Code com código alfanumérico, ele é único para cada carteirinha. Para emitir a carteira do idoso pela internet, é bastante simples. Acompanha comigo que vou te explicar como você vai fazer isso. Primeira coisa é entrar no site carteiraidoso.cidadania.gov.br. Agora, chegou o momento de selecionar a opção desejada clicando em Emitir carteira. Neste momento, você precisa acessar sua conta gov.br e realizar a identificação pessoal. Caso ainda não tenha a conta, é necessário criá-la. É um processo bem simples. Basta entrar em gov.br.pt-br, selecionar Criar conta e seguir os passos solicitados na plataforma. Faça o pedido da carteira do idoso. Chegou o momento de pedir sua carteirinha de pessoa idosa. Após fazer o login, irá aparecer uma tela pedindo autorização para utilizar seus dados. Clique em Autorizar. Na tela seguinte, você encontrará as opções de emitir serviços que são Emitir carteira da pessoa idosa Ver carteiras Validar Relatório Após emitir sua carteira do idoso, você pode imprimir ou salvar em seu computador ou celular. Caso você não queira pedir a carteira pela internet, também pode solicitá-la junto ao CRAS, perto de onde você mora. É preciso comparecer presencialmente ao local com as seguintes informações e documentos comprobatórios. Documento de identidade com foto CPF Número do NIS Caso não tenha o CAD único, aproveite o momento para realizar o cadastro e já emitir sua carteirinha da pessoa idosa. Mas atenção, pessoal! A carteira feita pelo CRAS pode demorar até 45 dias para ficar pronta. Caso necessite com urgência, o CRAS pode emitir uma declaração provisória para você. Lembrando que a carteira do idoso tem a validade de 2 anos. Na própria carteirinha, tem o prazo de validade. Por isso, sempre que estiver próximo de vencer, solicite uma nova e não fique sem a sua. Bom, pessoal, eu espero que com esse vídeo você tenha aprendido como emitir a carteirinha do idoso para você poder viajar gratuitamente, aproveitar a vida. Então, caso ainda não tenha, tire ela agora mesmo. Acabando esse vídeo, acesse lá na internet ou vá até o CRAS mais perto da sua casa e garanta a sua carteirinha. Se ainda assim tiver ficado com dúvidas, deixa ela aí nos comentários para a gente te responder. Aqui no NSS Sem Segredo, estamos sempre trazendo informações para você que é idoso, aposentado e pensionista. Então, compartilha esse vídeo para mais pessoas terem acesso às informações. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Até a próxima.